Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós estamos com o Álvaro, ele é proprietário de desmontes de veículos, não é isso? Isso. E vende peças, partes de peças, não é isso? Peças usadas. Peças usadas, tá. Esse carro estava parado há mais ou menos um ano e foi diagnosticado um problema no motor dele. Eu achei por bem pegar um veículo idêntico num leilão de Detran, um leilão licenciado, eu peguei o motor desse veículo, que eram outros Sportage do mesmo ano, e coloquei no meu carro. Porém, o motor, por estar parado há muito tempo, ele apresentava muita falha. Talvez, sei lá, um bico entupido, válvula que não estava vedando. E eu levei para dois mecânicos e o diagnóstico sempre foi mais ou menos alguma coisa relacionada ao cabeçote. E eu achei que eu ia gastar um dinheiro bom nele. Aí, eu trouxe o carro aqui na oficina do Finardi e ele me apresentou os produtos da Autoplast. Na primeira colocação do produto, no vácuo, o carro já começou a apresentar uma melhora. Eu cheguei aqui com o carro e ele não tinha 20% da capacidade do motor. Então, nós colocamos um produto de um Fuel Cleaning no tanque e um no vácuo do veículo. E, além do mais, um spray que vai para o TBI, que vai no sensor de massa. E o carro melhorou muito. Era um motor que estava parado há pelo menos cinco anos, num pátio, três anos, eu não sei há quanto tempo tinha sido apreendido esse motor. E hoje eu posso dizer que em menos de dez minutos a capacidade do motor subiu para 70%. O que a gente vai verificar agora é somente vela, cabo de vela e outras particularidades mais do funcionamento dele. Mas o motor já revigorou pelo menos uns 40%, 50% do que estava. Eu cheguei com o carro arrastando. Estou indo embora com o carro agora, praticamente normal. Na realidade, você teria que regular a marcha lenta. Aquele parafuso está travado, então tem que desmontar ainda mais limpa. Desmontar o corpo de válvulas, trocar velas, fazer só a parte de periférico agora. Mas o motor, eu quase não consegui chegar na oficina. E agora eu vou conseguir chegar na minha casa. Certo. Bom, na realidade, a gente usou dois produtos básicos, uma chama assim. Um em forma de spray e o outro em forma de líquido. Quer dizer, o produto é o mesmo, uma chama assim. E a função desse produto é pegar tudo que é derivado de petróleo e dissolver. Então, por exemplo, você vê aquele spray que nós jogamos no corpo de admissão. Então, a ideia é limpar o sensor de massa e assentar a válvula de admissão. E limpando o corpo boleto. Então, foi funcionando e foi aplicando esse material. E, ao mesmo tempo, nós colocamos o material via vácuo para ele limpar o coletor de admissão e assentar de vez as válvulas de admissão. E nesse intervalo... E a organização do cilindro também, né? Então, exatamente. Então, nesse intervalo, à medida que ele vai penetrando, vai dissolvendo tudo que é goma verniz. Então, você tem óleo carbonizado travando as válvulas. Ele foi limpando, dissolvendo. E quando você dissolve, quer dizer, tudo que é carvão, transformando em líquido e queimando, dá aquele espectro de fumaça de óleo queimado. Então, veio a imagem, exatamente. Por isso que fumaçou bastante. Então, enquanto foi acelerando, foi limpando todo o conjunto. Acabando de fazer isso aí, nós colocamos via tanque de combustível para limpar o sistema de injeção. Ou seja, via combustível ele vai limpando e vai praticamente soltando aquelas gomas que você tem no bico injetor. Então, o bico praticamente restabeleceu a normalidade. A única coisa que nós conseguimos é que faltou a regulagem da marcha lenta, porque aquele parafusinho lá estava meio travado. Senão, você já sairia com o veículo praticamente andando em condições normais. E é um produto que daqui para frente eu vou passar a usar em todo carro que chegar para mim como sucata. Porque eu posso vender esse motor, o motor sempre legalizado de um carro, eu posso vender ele em funcionamento normal e não parado. Ou muitas vezes, pelo carro não funcionar ou ter um funcionamento irregular, eu tenho que separar as partes e vender cabeçote separado, bloco separado, carto separado. Eu posso vender um motor completo para quem quiser. Quem tiver um problema, ao invés de ficar tentando arrumar, já substitui um motor pelo outro com a nota fiscal. Inclusive, a gente não mostrou para você, a gente tem mais produto para aplicar no motor. Que ótimo. Então, qual é a ideia do motor? Na verdade, o ideal é você trocar o óleo. No óleo novo, já colocar uma carga de tefrão lá dentro. Certo. Então, em funcionando, ele vai revestir todas as ondas de atrito com filme de tefrão. Então, ele deixa ele autolubrificado. Primeira coisa, você elimina a partida seca, o motor fica silencioso, ganha potência, ganha rendimento e o mais importante, ganha confiabilidade e durabilidade. Então, você vai vender um produto que dá maior confiabilidade e durabilidade. Isso é a premissa da minha loja. Eu quero fazer isso para todos os motores aqui em diante. Então, está aí a dada receita para você, Álvaro. Tive a experiência na pele, pode usar. O produto é muito bom. E é fácil para aplicar, né? Muito fácil. Simplesmente fácil. Em 10 minutos, resolveu quase que o problema todo no meu motor. Se você tivesse mais de meia hora, você trocaria o óleo e já mais um pouquinho de proteção mais. Vamos fazer isso também. Vamos na próxima etapa para não fazer isso. Com certeza. Obrigado, senhor Álvaro. Estamos à disposição. Vamos lá. Estamos à disposição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti